Estamos nesses oito anos de governo, sete anos e cinco meses, com toda a isenção, temos a humildade de reconhecer onde erramos e precisamos aprofundar onde estamos com o caminho certo e ampliar as políticas que se demonstraram, as ações administrativas que se demonstraram viáveis e benéficas para a população. A partir desse projeto, a gente vê quais são os partidos que participarão desse projeto, que devem ser construídos juntos, é um ápice meio conjunto e, por último, a definição de nomes. A lei estabelece que a definição de nomes deve acontecer entre o dia 10 e o dia 30 de junho, portanto, estamos na lei. Aos 45 minutos também? Aos 45 minutos não? Desculpa. Aos 45 minutos a definição? Não, ao contrário. Estou falando que a lei diz que a definição de candidaturas é de 10 ao dia 30, qualquer outra coisa anterior, pode ser até um conflito eleitoral, pode ser uma campanha antecipada, o que a legislação eleitoral deve. O senhor ainda acha que o Início Sollevereiro se aproxima? Como? O Início Sollevereiro volta? O senhor acha ou não? Tem uma resposta na ponta da língua para isso. A esperança é a última que morre.